Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Lique Gás, boa tarde. A proposta libera a exploração do pré-sal para as multinacionais, com isenção de até 100% de impostos. O ministro da Unificação da Coreia do Sul disse que a Coreia do Norte estabeleceu uma linha direta de comunicação entre os dois países ao fazer um primeiro telefonema hoje. A retomada do diálogo após dois anos suspenso ocorre depois do discurso de Ano Novo do líder norte-coreano, Kim Jong-un, no qual ele se disse aberto a conversas e disposto a enviar uma delegação para os Jogos Olímpicos de Inverno, que serão sediados em fevereiro na Coreia do Sul. Os sul-coreanos sempre defenderam a participação de atletas da Coreia do Norte nos Jogos, como uma forma de reaproximar os dois países. 2017 foi um ano intenso e repleto de contrastes na economia brasileira. Entre eles está a inflação abaixo da meta, divulgada como um resultado positivo pelo governo de Michel Temer. Mas o professor de economia da Unicamp, Guilherme Melo, explica que as causas desse resultado demonstram exatamente o contrário. Você tem um impacto que, digamos assim, joga a inflação para baixo, mas que é muito negativo para a economia, que é o fato que a economia não está crescendo. Como não está crescendo, não tem demanda, não tem crescimento do crédito, muito pelo contrário, os preços ficam baixos. Por que será que o Temer está aumentando tanto o preço da gasolina no Brasil? Será que é porque o produto está ficando mais caro? Não, gente. Basta você pensar. Quanto você pagaria para ter um trânsito livre? Se você é pobre, talvez você não pudesse pagar nada. Talvez para você, pobre, ou até mesmo você pobre de direita, que ainda acha que é rico, o preço da gasolina faça uma diferença. Aumentou de R$ 3,50 para quase R$ 5,00. Isso faz muita diferença no final do meu mês. Mas você já parou para pensar que para pessoas realmente ricas, ou até mesmo a classe média alta, imagina juízes, procuradores, funcionários públicos de alto nível, e principalmente os empresários, você acha mesmo que eles preferem uma queda no preço da gasolina para a rua encher de pobre, atrapalhando o trânsito? O triste é que agora você descobriu que você é pobre, porque se você está reclamando do preço da gasolina, você faz parte da classe excluída da sociedade. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. Música